Boa tarde, rapaziada. Aqui é o Felipe do Base Palestrina. Eu estou aqui com o Gabriel. Gabriel, o Palmeiras jogou aqui o Sub-17. Um jogo muito difícil com o Novo Horizontino. Um jogo onde a gente viu que teve um jogo em vários momentos, teve uma facilidade e ao mesmo tempo teve um jogo pegado, de mais força física. O que você tem para falar não só do resultado, mas da sua performance em campo? O que você achou do jogo em si? O que vocês levaram aqui do placar de vocês construírem aqui para o próximo jogo? O jogo foi difícil, né? Nós viemos treinando bastante, porque ultimamente nós estávamos um pouco cansados, porque tem a Copa do Brasil também. Nosso time foi muito bem dentro de campo, a resistência do nosso time foi muito boa. Ninguém caiu com o cânibre, saiu machucado. Mas necessário uma vitória para quando chegar em casa ter mais tranquilidade. E a sua performance, cara? Você é um cara muito habilidoso. A gente vê que você tenta algumas jogadas de efeito e isso para o time em si é um diferencial. Você gosta desse estilo de jogo? Você procura? Mesmo tendo um jogo muito truncado, a gente viu nas arquibancadas que você fez um jogo... Você fez o seu jogo. O que você tem que falar de você mesmo como jogador, como o Gabriel? O que você sentiu na partida? Eu acho que eu fui bem, só que ultimamente eu venho de lesão do tornozelo, do joelho que eu machuquei. Mas eu entrei dentro de campo, mostrei um pouco e ajudei minha equipe com um excelente gol. Gabriel, eu queria agradecer a entrevista. Muito obrigado e até o próximo jogo, rapaziada. Obrigado.